Alex, já falamos aí sobre a cooperativa, agora vamos entrar aqui um pouco sobre a programação da Expo Alta. A programação da Expo Alta já está praticamente toda definida, ela já tem um calendário e um segmento a ser cumprido praticamente como todos os anos. Tivemos essa pandemia aí, esses anos todos, e a expectativa da população de Alta Floresta e região é em volta da 32ª Expo Alta, a Expo Alta de 2022 aqui em Alta Floresta. A gente não vai nem entrar em alguns tópicos de detalhes, como o Baile da Rainha, que já tem data a ser realizada, será no dia 25 de junho. Também sobre a cavalgada, sobre comitivas, tudo isso que acontece, que além da população de Alta Floresta que participa, vem pessoas das cidades circunvizinhas. Temos uma programação já definida, como todas as outras, de um domingo liberado. Houve, nesta reunião, nesta assembleia, um leque que poderia ter aberto a possibilidade de mais um dia de portões liberado, que seria a quinta, mas devido a outros fatores, acabou seguindo a mesma programação, o domingo liberado. Mas vamos tratar aqui o que a gente escuta muito na rádio, na mídia de Alta Floresta. Os amigos acabam perguntando o que serve, não só para a população de Alta Floresta, mas como toda a população que está ouvindo a Massa FM neste momento, em toda a nossa região, sobre preço de passaporte e também valores de ingressos avulsos para os shows. A festa da programação da Expo Alta começa na quarta, como tradicional. Vamos pincelar aqui sobre a programação. Com certeza, já de mão, convidar aí a população de Alta Floresta e das cidades vizinhas para estarem conosco aí na 32ª Expo Alta, que vai ser realizado do dia 27 ao dia 31 de julho, aqui no Parque de Exposição de Alta Floresta. E, assim, a gente tem uns eventos que antecedem antes, como você pincelou aí, Baile da Rainha, a Cavalgada, que é o tradicional, e a Cavalgada é um espaço democrático, que não é cobrado nada por isso, as pessoas vêm, participam à vontade. E aí a gente, na quarta-feira, no dia 27, a gente começa a realização da 32ª Feira Agropecuária do município de Alta Floresta, a Expo Alta. E na noite de quarta-feira, a gente já vai ter aí a abertura com o show nacional, nível nacional, de Paulo e Paulino, no palco principal da Expo Alta, ali cantando seus sucessos, alegrando aí, trazendo as suas músicas aí para alegrar a noite da quarta-feira. E nessa noite da quarta-feira, o ingresso individual para o pessoal estar entrando no Parque de Exposição é de 50 reais. Então quem quiser vir só para um show, de repente só para aquela noite, o ingresso vai estar se valendo no valor de 50 reais. Mas o que a gente quer que a população, como todo ano, acolheu e acolhe todos os dias de programação da festa, é que compre o passaporte, que venham, participem todos os dias da nossa feira aqui, da exposição agropecuária. E que, né, e economizando também, né, Cascão, porque assim, a gente vai ter os ingressos individuais na noite de quarta-feira, né, no valor de 50 reais e as outras noites, provavelmente a gente vai ter aí os valores aí intercalados, mas serão no mínimo de 60 reais. E o passaporte vai estar custando o valor de apenas 120 reais, né. E além de você poder adentrar os 5 noites no Parque de Exposição, né, vai poder concorrer também ao show de prêmio. 50 mil reais vai estar sendo distribuído entre todas as noites, aí das 5 noites da exposição agropecuária. Então só para definir primeira noite, ingressos avulsos a 50 reais e o passaporte já está definido a 120 reais. Isso, o passaporte é 120 reais para as 5 noites de eventos e, né, para participar também do show de prêmio. A festa prossegue. Teremos ainda shows na noite de sexta e sábado. Sim, aí na noite de sexta os ingressos individuais avulsos serão no valor de 60 reais, né, e o show, show nacional, né, aí um show de grande porte aqui para o nosso município, que é o Zezé de Camargo com um projeto novo aí, né, que vai estar aí, é, brilhantando aí a noite de sexta-feira lá no palco da Espaula. É o Zezé de Camargo Rústico. Como que vocês chegaram ao nome deste cantor que é um dos mais queridos do Brasil e a população inteira gosta? Então, Cascão, na verdade, assim, a gente tinha, né, tinha um pré-contrato anteriormente com a dupla Maiara Maraísa em função de agenda e, né, e outras questões aí, como até a morte da Marília Mendonça mesmo, que elas estão substituindo alguns shows dela, aí a gente não conseguiu trazer e aí a gente tentou uma segunda, né, uma outra opção, né, e essa outra opção veio a calhar. A gente tinha um sonho de trazer o Zezé de Camargo aqui, até o nosso ex-presidente, nosso amigo Alvaro Bueno, é fã aí do Zezé de Camargo, e aí sempre era uma vontade de a gente trazer aí, né, o Zezé de Camargo aqui, e veio a calhar porque ele tá lançando um projeto novo, um projeto rústico, é, né, sozinho, solo, mas não acabou a dupla, só pra não deixar o pessoal aí, os fãs de Zezé de Camargo e Luciano preocupados, não acabou a dupla, é, simplesmente que o Luciano não tá querendo fazer viagens longas, né, agora nesse período aí de volta da pandemia, e o Zezé topou esse desafio, né, e tá lançando esse projeto e, graças a Deus, a gente foi agraciado aí com a vinda dele aqui pra Alta Floresta. No sábado, noite de sábado, Alex. Noite de sábado aí é uma, um sábado é uma noite tradicional, né, emblemática já aqui pra Alta Floresta, a gente tem, né, várias, várias atrações durante a noite, queimas de fogo, né, o show pirotécnico, né, abertura do rodeio oficial, né, ali com o Valdinho dos Santos, lembrando que esse ano aí, quem vai tá com a gente aí é o Furacão Baneirantes, né, Valdinho dos Santos vai tá com a gente, a brilhantar na espalda, juntamente com o Magno Costa, locutor prata da casa, né, e aí na noite de sábado também vamos ter a prova dos três tambores aí, né, o público feminino aí, pras, né, as calguelos, e a gente vai ter um show nacional de grande porte também aí, que é a dupla de Gilberto e Gilmar, quem não conhece aí capa de revista, né, assina com X, então assim, é esse pessoal que vai tá na noite de sábado aí, abrilhantando o palco da espalda. Preço do ingresso avulso pra noite de sábado, continua também com o valor de 60 reais? Isso, perfeitamente, Cascão, o valor dos ingressos na noite de sexta e sábado, né, individual, 60 reais. Então, praticamente, pra você que já está acompanhando o programa Microfone Aberto, e acompanhando pelas mídias sociais também o que estamos fazendo, programação já definida, a parte artística, temos como locutor de rodeio, além do Prata da Casa, como o presidente citou o Magno Costa, nós temos como locutor principal da festa o Furacão Bandeirantes, Valdinho dos Santos, que está de volta à Alta Floresta do Oeste, e os shows, pra quem gosta de modão, de Paulo e Paulino, Zezé, com o projeto Zezé Rústico, e Gilberto e Gilmar. Showsaços, a cara da nossa população de Alta Floresta do estado de Rondônia. A gente tentou trazer o que a gente, né, achou que ia, né, se encaixar bem na nossa programação, o pessoal deu alguns reclamando que, de repente, precisava de um show mais novo, por causa da moçada aí, dos universitários, mas, infelizmente, por causa dessa volta da pandemia, até as coisas se acomodarem também, então não é muito fácil, a gente não tem como escolher muito, até, né, apesar que foi uma escolha acertada, né, vai atender todo o público, né, e a gente espera que a população de Alta Floresta e da cidade vizinha abrace essa festa, Cascão, como sempre abraçou, né, e esteja com a gente, porque, assim, a festa de Alta Floresta não é uma festa barata, e é uma tradição, e o povo se orgulha de ter essa festa aqui, então que o pessoal venha, compra seu passaporte, participe com a gente para a realização desse grande evento. Alex, antes de abrir aqui o espaço para as suas considerações finais, já que estamos falando aqui com o programa Microfone Aberto, e hoje as redes sociais alcançam não só o Estadão da Rondônia, mas como todo o Brasil. Para quem gosta e quer prestigiar, a associação deve disponibilizar ingressos avulsos, passaporte nas cidades do nosso entorno aqui, da cidade de Alta Floresta, para participar da festa? Sim, Cascão, a gente vai estar tendo disponibilidade de venda de ingressos nas cidades vizinhas, né, tipo município de Alto Alegre, Santa Luzia, Nova Brasilândia, principalmente Rolim de Moura, que a gente tem um grande público em Rolim de Moura, o pessoal gosta e apoia muito a festa aqui do nosso município, então, assim, esses locais a gente vai estar colocando pontos de venda, sim. Alex, muito obrigado por ceder para a gente essa entrevista, eu abro espaço para suas considerações finais, não só para quem está acompanhando pelas redes sociais, mas como também através do microfone aberto em todo o estado de Rondônia pela Massa FM. Cascão, eu que agradeço o espaço aí aberto aí, principalmente a Massa FM, né, a nossa grande amiga, a locutora Silvana Chagas, que sempre tem apoiado o nosso evento aqui, é, e vamos botar aqui já, é patrimônio da Espoa Alta, que ela participou de praticamente quase todas as edições, né, de quando ela passou a estar no veículo de comunicação, e também os meus agradecimentos aí a Júlia e Jean, né, do microfone aberto aí, né, e muito obrigado pelo espaço, espero poder contar com o apoio deles e a presença deles com a gente aqui também, para a gente poder estar divulgando ainda mais aí a Espoa Alta. Hélio Fernandes, para a Massa FM, microfone aberto.